Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Louvando a postura prudente do Governo, creio que os avanços contidos no ano de 2016 são genericamente de saudar pelo robustecimento de um discurso europeu em torno da segurança e defesa comuns, feita uma escala de ambição e de prioridade inédita até hoje, apoiado pelos Estados-membros na Declaração de Bratislava, ou em várias intervenções públicas, tanto do Presidente Juncker como da alta representante Federica Mogherini, talvez um pouco excessivas no entusiasmo, concedo, e que em parte se consubstancia no plano de implementação da estratégia global da União Europeia em matéria de segurança e defesa. Nunca pondo em causa o compromisso português com a NATO, parece-me a resposta inteligente evoluir do paradigma da União Europeia enquanto soft power para afirmar a União enquanto smart power, conquistando a médio prazo uma relativa autonomia estratégica que iriam-se identificada no atual cenário global como réplica às recentes alterações estratégicas em termos de política externa e de defesa de potências como os Estados Unidos da América, da Rússia ou da China, que em consenso, mas não em uníssono, têm voltado as suas esferas de evolência tanto quanto possível para o binómio Ásia-Pacífico. Este esforço conjunto no quadro europeu tem por objetivo proteger e defender o nosso espaço e sentimento democrático e a nossa forma pacífica de vida e de respeito pelos direitos fundamentais, direitos humanos e direita internacional, mas é inegável que precisamos de poder dispor da possibilidade futura de atuar com maior coordenação e eficácia em moldes civis e militares dentro e fora das fronteiras da União Europeia, ao mesmo tempo em que o Plano de Ação no domínio da defesa propõe novos instrumentos, pelo menos no papel bastante interessante para a capacitação e modernização das Forças Armadas dos Estados-membros, perspectivando a possibilidade de economias de escala em termos de aquisição de equipamentos, entre outras oportunidades relevantes. A questão que eu gostava de colocar aos senhores ministros é como é que nós podemos coordenar uma resposta europeia em termos de segurança e defesa, mais ambiciosa do que nunca e que envolve um esforço consertado em áreas ditas de soberania e, portanto, de facto, bastante sensíveis, mas quando analisamos a realidade política europeia a nível nacional e encontramos algumas ou muitas incertezas e muitos receios espalhados justamente pelo crescimento, bastante mais enraizado do que no passado, dos eleitorados de extrema-direita nacionalista, chauvinista e até anti-europeia e, noutros cenários políticos, um crescimento generalizado do eurosceticismo e de outras formas genéricas de populismo. Obrigado.